Resumo da novela, Reis, de 2 de junho de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Reis, sexta-feira, 2 de junho de 2023. Davi descobre que uma de suas esposas não cumpre o acordado e continua praticando suas crenças escondida. Urias leva Damares para casa e Batezeba fica incomodada com a presença da moça. Aqui se reúne com alguns reis para propor alianças.